O direito à moradia é um pressuposto tão elementar e fundamental para o bem-estar humano que a Constituição Brasileira, o documento máximo que rege a nossa vida em sociedade, defende e garante esse direito a todas as pessoas. Acontece que, historicamente, em toda a sociedade brasileira, e de modo especial aqui na capital paulista, esse direito vem sendo desrespeitado sistematicamente por gestores públicos. Hoje, aqui em São Paulo, a gente vive um momento em que o desrespeito ao direito à moradia chega a níveis absurdos de agressão por meio de um processo conhecido como gentrificação. A gentrificação, ou limpeza social, é um conjunto de medidas urbanísticas cujo objetivo é expulsar a população mais pobre de uma região para dar lugar a uma população mais rica. O trânsito absurdo que se enfrenta na capital todos os dias é, em partes, resultado da construção desenfreada de prédios de alto padrão, que faz brotar muito mais veículos particulares de um mesmo metro quadrado. O transporte público lotado está ligado ao preço abusivo dos aluguéis nas regiões centrais da cidade. As pessoas de menor poder aquisitivo são obrigadas a se mudar para a periferia, longe de onde estão os empregos. Todos os dias, essas pessoas têm que migrar em massa para o centro expandido da cidade para poder trabalhar. Espaços públicos áridos, sem sombra, sem banheiro e sem nenhum lugar para sentar. Essa é a face mais higienista da gentrificação, que cria espaços públicos hostis exatamente para evitar o público indesejável. Em geral, ambulantes, moradores de rua e jovens de baixa renda que poderiam usar esse espaço para prática de esporte ou qualquer outro tipo de lazer. O projeto jornalístico realizado por mim, Sabrina Duran, em parceria com a Repórter Brasil, tem como objetivo mapear esse processo a partir da gentrificação que vem sendo realizada no centro de São Paulo. A premissa é simples. Só quando se conhece a causa real de um problema e o seu mecanismo, é que é possível aplicar a solução contra ele. Uma iniciativa como uma série de reportagens aprofundadas sobre o assunto, que estejam disponíveis para o conjunto de cidadãos se informarem e se posicionarem, nesse sentido, é fundamental e é o ingrediente central de um processo de debate público nas cidades. É fundamental que a gente possa não só registrar esses processos, mostrar também como os movimentos populares estão organizando e fazendo o seu processo de resistência aqui na cidade de São Paulo. Infelizmente, a São Paulo que queremos está um pouco distante ainda. Para que ela possa ser realidade, é necessário que você entre nessa discussão. Contribua com o projeto e ajude a gente a fazer com que essas informações apuradas se transformem num instrumento concreto de resistência nas mãos das pessoas, para que assim outros processos de gentrificação não aconteçam, não só na cidade de São Paulo, mas em qualquer cidade brasileira. Legenda Adriana Zanotto